Fiat Vigarista Fiat Vigarista Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu já sabe que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu já sabe que querer é poder Essa batalha você vencerá Rasgada Em nome de Gabriel Divulgações Caiu da mídia Eu vivo uma vida assim Com meu time de respeito Favela ou zona sul Eu vivo do mesmo jeito Seja a inspiração Plata do sol muito bem Dá pra dividir o pão Nunca pisar em ninguém Meu Deus me cubra de pensão Proteja meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido Não quero sofrer por ninguém Eu quero é viver bem Sem ver ninguém passar fonte Se eu não puder ajudar Não irei atrapalhar Eu não quero ser refém Trancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo E poder me expressar Eu quero que os meus filhos Se dão orgulho de mim Minha esposa e meus pais Também possam se orgulhar Meu pai se é um bom filho Um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida Tem dia de conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu já sabes Que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor Sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu já sabes Que querer é poder Essa batalha você vencerá Chama Em nome de Denilson DJ Em nome de Cloude Cedês Faredão de Pacas O Ítalo Divulgações Em nome de Paratita e Terremoto Alô Alô DJ Felipe Alô DJ Luquinha Tamo junto é nóis Swing pra bater do Paraná vai Em nome de Campeão Arizona China Salve Eu fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Deu chá de cama Como é que não gama nessa safada? Todo mundo falou Todo mundo falou Pra não chonar Mas o meu coração chonou É que ela tem fama É ruim no amor Mas é boa de cama Que joga sem sentimento Eu pico sem sentimento Se se apaixonar Se prepara Por um sentimento Certo, certo, certo Sem sentimento Se se apaixonar Se prepara Por um sentimento O Ítalo Divulgações Se se apaixonar Se se apaixonar Se prepara Por um sentimento Certo, certo, certo Sem sentimento Se se apaixonar Se prepara Por um sentimento Me grava aí Alexander Gravação Em nome de Caio da Mídia Varedor de Paca Alô Médio Estranho Estrada do Guigui Fabricio 5080 Rafinha CD Leandro Divulgações Equipe AS Divulgações FG da Mídia Uou, todo mundo falou Pra não chonar Mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor Mas é boa de cama O Ítalo Divulgações Se se apaixonar Se prepara Por um sentimento Certo, certo, certo Sem sentimento Se se apaixonar Se prepara Por um sentimento Sem sentimento Certo, sem sentimento Se se apaixonar Se prepara Por um sentimento Certo, certo Certo, certo Sem sentimento Se se apaixonar Se prepara Por um sentimento Em nome de Paredão de Fortaleza, Paredão de Boa, Paginação Automotivo, Gofuíta Luz Divulgações Sorinha Leamento, Leandro Divulgações, Sapeiro Carvão, Gabriel Divulgações Em nome de Safa de Cantor, Tamo Chuta é nome Em nome de Gol do Piseiro, Quali de CD Em nome de AF Gravações, Paredão Super Barbosa, Engravaína do CD Chama o teu rugo malvadão, essa novinha safadinha Ela desce, ela sobe com um litro na boquinha Chama o teu rugo malvadão, novinha safadinha Ela desce, ela sobe com um litro na boquinha Chama o teu rugo malvadão Em nome de Paredão de Ciclaba O ídolo Divulgações Chama o teu rugo malvadão Chama o teu rugo malvadão Em nome de Fabrício 5080, Carretinha Furiosa, Kaique CD, Lima Gravações Chama o teu vulgo malvadão, essa novinha safadinha Ela desce, ela sobe com um litro na boquinha Chama o teu vulgo malvadão, novinha safadinha Ela desce, ela sobe com um litro na boquinha Chama o teu vulgo malvadão Em nome de Fabrício 5080, Carretinha Furiosa, Kaique Em nome de Pedro do Grave, pré-advulgações Filho das Cachaça, Gaua Lobson Alô Estrada do Guigui, o Ítalo Divulgações Alexandro Gravações, Caio da Mídia Em nome de Luciano da Bob Bancada Os testarinho de Mombassa tá comigo SW4 Topada Em nome de Bruno, Raqueiro Pedala Tururu Essa é pra minha raqueirama Caloseira atualizou Alô Freia, divulgações Paratita é reboto Eu já organizei minha galera Hoje é sem inimigo Já preparei o frizz a barra no meu caminhão No traje de raqueiro Bota cavalo selado Hoje nem a pau Eu durmo só no meu colchão As gatas bebem Desce até o chão E vira o litro Daçado O corrozinho Batendo volta Eu só ouviu poeirão Paquejada boa Só peste acerta Peste adigado Faridão na roça Mulher pra dançar colado Hoje nem tem Peste adigado Faridão na roça Mulher pra dançar Vai E hoje tem Peste adigado Peste adigado Faridão na roça Chama Peste adigado 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 E já organizei minha galera Hoje é sem inimigo Já preparei o frizz a barra no meu caminhão No traje de raqueiro Bota cavalo selado E hoje nem a pau Eu durmo só no meu colchão As gatas bebem Desce até o chão E vira um litro dançador Corrozinho Batendo o bota Sobre o poeirão A queijada boa Só fecha assim Peste adigado Peste adigado Faridão na roça Mulher pra dançar Colado Hoje tem Peste adigado Peste adigado Faridão na roça Peste adigado Solta o motivo Solta o motivo Alô Mê do CD Agora eu mudei de ritmo E não me guardei na produção Na do CD Quer namorar comigo E tá de palhaçada Eu sou da putaria e eu não tô valendo nada Se tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra a certinha Mas eu gosto de dar A gente sempre quebrar É só votada Nas carruxas É só votada Nas carruxas É só votada Nas carruxas Batando Nas carruxas Olha na Puta Quer namorar comigo e tá de palhaçada Eu sou da putaria e eu não tô valendo nada Diz tu que é casamento, mas eu quero uma ferrada Nada contra a certinha, mas eu gosto é da É só botada nas cachorras, botada na safaria, só nas putas Olha na putariazinha só bontada nas cachorras, botada na safaria, só nas putas Olha na putariazinha só bontada na safaria, só nas putas O Ítalo de Rugaçóis Vai, vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o tempo vai passar Quando a ressaca de saudade e implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear O Ítalo de Rugaçóis Vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa eroada no colchão querendo Em nome de Alexandre Gravaçom Falou Pedro do Gravedo Mas ele é a produção Gabriel Divulgaçom O que é o Divulgaçom? Vai acabar que não vai doer Que vai ser molezinho esquecido Se prepara que tu vai sofrer, vai Vai na balada acabar Quando o tempo vai passar Vai na ressaca de saudade e implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa eroada no colchão Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa eroada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa eroada no colchão Fazendo dom, 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 dom Alô, Kaique, CD O Rádio na produção Renan de Jovenão do CD Alô, página só tomou tipo Nos testadinho de Mombassa